Nós trabalha com a sardinha, fazendo a sardinha, o filé, a linguiça e outros produtos mais que a gente sempre faz. O rio do São Francisco, o piau, a pescada, a caranha, o que mais? Porque eu sou pescadora, sou filha de pescador, minha família toda é pescadora, né? E é o que a gente na verdade sabe fazer. Aí quando surgiu a oportunidade de a gente estar trabalhando aqui, aí foi o mesmo que a gente veio. Uma família de 36 mulheres e é uma convivência muito boa que a gente começa a se conhecer, a se valorizar, saber quem é quem, saber qual é, assim, cada um é diferente, mas a gente se dá muito bem. Mudou, mudou a nossa vida, hoje nós temos mais autonomia, nós já sabemos o que realmente nós queremos. Antes a mulher pescadora, ela tinha até vergonha de dizer que era pescadora, hoje não. Hoje nós temos orgulho de dizer, nós passamos a valorizar mais a nossa profissão. E hoje nós temos orgulho de dizer que nós somos pescadoras artesanais. Me sinto mulher, né? Mulher que antes ficava só dentro de casa, cuidando seus afazeres, cuidando de filhos. Hoje não, hoje eu saio, eu corro atrás de benefícios para a nossa associação, faço o meu beneficiamento. Nós entregamos nas escolas, entregamos nas comunidades carentes do município, que é muito grande a carência. E essas crianças se alimentam, e a gente vê que é tanto bom quanto para eles, quanto para nós. Que a nossa renda melhorou, nossa autoestima aumentou. E eu falo com orgulho, eu tenho orgulho de ser pescadora. Criei os filhos na pesca, todos, não tem outra atividade. Antes da gente mudar para Remanso, a gente morava no Remanso Velho, como era chamado. O rio era um rio corrente. A gente pescava com 150 metros de rede e pegava peixe, muito peixe. Depois veio a barragem. A gente hoje, para pescar, tem que pescar com 1.500 metros de linha para pegar o peixe. Ainda não é, não pega o suficiente. A gente se preocupa com o amanhã, porque se amanhã a gente tem que ensinar os filhos, os netos, os desnetos. Hoje eu sei o que é pescaria, meus filhos sabem, os netos também. E amanhã os desnetos, talvez, do jeito que vai, não vai mais saber o que é pescaria. E eu quero que meus filhos também tenham gosto pela pesca, e que eles venham um dia defender o nosso território, que é esse rio. Agora temos associação. A gente aprendeu muito, perdeu o medo de falar. A gente é pescadora, não tem medo de enfrentar qualquer órgão. Vim para o Brasil, falar com o governador, falar com a Dilma, falar com qualquer órgão. E vença aqui, é disso que a gente vive. Daqui nós temos a nossa sustentação, nosso alimento, pagar água, pagar luz. Tudo é do São Francisco, nós não temos outra atividade. A idade é a pesca, e essa pesca aqui já não é a mesma. Você ia para um pescar, você pegava 100 quilos de peixe, 50, 60, 70. Hoje você bota 1.500 metros em linha, você pega um peixe, dois peixes, já não é o mesmo. Minha mãe, com o que nós vamos comer? Legal, meu filho? Nós vamos para o Rio, botar o molho, mas não pegamos peixe, não. Outro dia nós pega.